Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 E mano, esse será um dos vídeos mais difíceis de gravar Porém, será um dos vídeos mais prazerosos também E muitos mais caros, com certeza, se não mais caros Rapaziada, é o seguinte Quem acompanha o meu canal há alguns meses Quem acompanha, né, alguns youtubers de CS por aí Provavelmente conhece Felipeira Felipeira, Felipeira, parceiro do canal Grava vários vídeos comigo, eu gravo vários vídeos com ele E mano, o Felipeira, pra quem não sabe Ele não é um amigo virtual, tá ligado? Ele não é um amigo de internet Eu já conheço o cara há muito, muito, muito tempo Eu o conheci em 2006 Quando eu entrei na escola que ele já estudava, tá ligado? Primeira série, mano, em 2006 14 e pouquinho anos atrás Desde então, tá ligado? Somos muito amigos, tá ligado? Não só eu e ele, Paulinho também Mais ou menos dessa época Perri, mano, todo mundo que vocês conhecem Já aparecem aqui no canal, jogando comigo, gravando comigo Toda essa galera, mano Eu conheço, ó, a mocota muito antes de eu ser youtuber O Felipeira, agora vocês estão ligados Ele se tornou youtuber, né? Ele tá com o canal aí Que eu incentivo ele a começar Eu divulguei ele Agora ele tá indo, mano, super bem Sozinho Mais de 21 inscritos O cara tá indo bem pra caramba E mano, eu sei que ele tem um sonho Eu sei que ele tem um sonho E eu tô aqui hoje pra realizar o sonho do Felipeira Ó o sonho do Felipeira É de ter essa faca e essa luva Que estão em minhas mãos Cara, só pra vocês terem noção Essa facinha custa de 4.500 a 5.000 fucking dólares E essa luvinha custa aí uns 3.000 dólares E mano, foda-se Eu vou dar isso pra ele Eu vou dar isso pra ele Obviamente que não vai de graça Mas na verdade vai Ele não vai pagar nada por isso Não vou dar a faca Eu vou dar direto pra ele Vou ter que, mano Dar uma zoadinha antes Qual que vai ser? Hoje eu farei algo que, mano Eu não consigo ser, tá ligado? Eu serei desumilde Eu vou, mano Diminuir o cara Eu vou ser c*** pra c*** Eu vou ser aquele tipo de pessoa Que eu odeio Eu vou ser aquele tipo de pessoa Que eu não suporto, mano Aquele tipo de pessoa Que, mano Diminui as outras Ou então se sente melhor Por ter grana, tá ligado? Ah, vocês vão me criticar por fazer isso? Vocês vão falar que eu poderia muito bem Dar a faca e a luva pra ele Sem fazer isso? Eu sei que vocês vão falar Mas, mano O amigo é meu, tá ligado? Então quem decide sou eu Foda-se Eu quero dar essa zoada Eu quero ver também qual vai ser a reação Do Felipeira e dos meus amigos Porque a gente vai jogar um compo E no meio do compo eu, sei lá Vou buscar ali momentos Pra diminuir o cara, tá ligado? Zoar que ele não tem faca Vou zoar que ele tem uma luva E que, tipo Ele tem luva e não tem faca Mano, eu vou falar um monte Eu quero ver qual vai ser a reação dele E dos caras Mano, eu tentarei ser O mais cuzão possível Porém, da maneira mais real possível Pra eles não desconfiarem Que seja uma brincadeira Ou algo do tipo, tá ligado? Eu quero que eles realmente Estranhem E achem que o cachorro 337 Está um c*** de merda Fechou? Inclusive, galera Eu tô aqui no canal do Felipeira Prestem atenção Ele recentemente ganhou uma luva Primeira luva dele Ele tá usando uma faca Que é uma class Que essa class é minha Eu tava deixando emprestada ali com ele Uma luva simples, tá ligado? Uma luva muito simples E ele gostou muito Por ser algo dele Pô, ele curtiu pra caramba E aqui deu pra ver também Que, mano Será que ele ia ter uma luva nesse estilo? Que é aquela luva que Os dedos ficam à mostra Junto com a baianeta Eu vou mostrar pra vocês Eu equipei aqui agora E agora tá certo, mano Olha que louca, tio Me surpreendi, sério Eu não achava que ela era tão da hora assim Combinou pra caramba Com essa luvinha aqui Desse contra-terrorista, ó Tipo assim Esse desgaste dela Deixou ela um pouquinho esverdeada E combinou, tá ligado? Com as mangas desse aqui Olha que da hora, mano Que ficou sério, mano Combinou pros dois lados, mano Tem gente que tem luva pra um lado De outro pra outro Mas esse aqui ficou muito louco É, pior que a luva da hora mesmo, mano Com essa class Que não convidou muito Mas com essa baianeta Meu pai amado Galera, se liga Eu tô aqui no server Com um skin, tá ligado? WS que chama, né? Achei que ficou muito da hora O que vocês acham De eu montar um kitzinho desse, hein, mano? Não vai precisar montar não, pai Vou te dar Ah, cachorro Mas você vai dar Sei lá quantos mil dólares Pra um cara Que já tem dinheiro, mano Tipo assim É o que eu falei, mano Eu sou amigo do cara 14 anos Vocês não sabem O que a gente passou Nesse tempo, tá ligado? Vocês não sabem o que ele já fez por mim O que a família dele já fez por mim E o que eu já fiz por ele Mano, eu sei que isso daqui Vai motivar demais o cara A continuar o canal, tá ligado? Eu sei que é um sonho do caramba As skins estão cada vez mais caras Não é tão fácil Tipo, mesmo que ele Um dia tenha grana Pra comprar essas duas skins Talvez ele não consiga, tá ligado? Porque quem tem Não quer vender É uma baianeta safira Factory new 0.005 Não duplicada Muito, muito rara, tá ligado? Float perfeito E uma luva Cobalt Skulls Minimal wear Com float 0.07 Se não estou enganado Ela deve ter O quinto ou sexto Melhor float do mundo Para esse tipo de luva Minimal wear, tá ligado? Então assim É um kit muito raro É um kit fenomenal Não utilizo muito a baianeta Nem essa luva Eu utilizo tipo Mais a M9 A Butterfly Ou a Karambit E normalmente Com a Pandora Então assim Para a falta Para Mas é o Felipe, mano O cara merece Vamos chamar ele aqui Pra jogar um comp Na real eles já estão me chamando aqui Né, ele está na sala Vou entrar Enfim Vamos jogar lá um compizinho E mano Eu vou tentar ser muito compizinho Mano Não sei se eu vou conseguir Porque mano Isso não é da minha pessoa Mas eu vou tentar Vamos lá Me perdoem Por favor Repito Eu não sou esse tipo de gente Eu vou parar mano Os meus amigos Para ver a reação deles É rapaziada Acabou Acabou Cupom DOG30 DOG31 32 Acabou tudo Acabou Porque agora É só o cupom DOG Parceiro Sem limite de uso Ou seja Você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo Quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito Boleto Skins E outros meios E O único problema É que não dá mais 25% de bônus É Aí eu fico chateado Mentira Chateado caramba Ele dá 35% de bônus 10% a mais De graça Então Depositando 100 dólares Por exemplo Você vai ganhar 35 dólares De graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem Dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só O sorteio da hora Parceiro Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Tio, eu tô passando. Se inscreva no canal. 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 no canal. Se inscreva no canal. Felipe Pera, tá ligado, tá? Se inscreva no canal. E aí, E aí, E aí, E aí, E. E aí, e, 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 e... Legenda Adriana Zanotto